Portugal mudou-se para a região com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Cristiano Ronaldo e companhia a marcarem a agenda destes dias. Tudo à conta do jogo da seleção, da homenagem ao jogador madeirense, mas também de outras conversas, de algumas inaugurações e um ou outro protesto. E é aqui que a festa descamba com claros aproveitamentos políticos que não dignificam aqueles que, por exemplo, não convidaram o governo para uma cerimónia pública ou para aqueles que, dentro do governo, incentivaram a uma manifestação claramente orquestrada. A maturidade democrática, onde é que anda?